Nesse domingo foi o Super Bowl, a gente sabe que é aquele evento dos Estados Unidos onde a gente tem vários trailers de várias coisas, vários anúncios, tudo no intervalo tem show, é um grande dia assim pra cultura pop. Apesar de eu achar que esse ano foi um pouco mais fraquinho, a gente teve trailer de Deadpool 3, ou melhor, Deadpool e Wolverine, que vai ser o primeiro filme do Deadpool lá dentro do universo cinematográfico da Marvel. E obviamente tá todo mundo ansioso pra assistir e ver a chegada tanto do Deadpool como dos X-Men. Mas deixa eu falar pra vocês que teve várias coisinhas ali dentro do trailer de Deadpool que com certeza você não viu, você tem que pausar ali, dar uma olhadinha, uma analisada pra conseguir ver, compreender. Então eu tô aqui pra falar pra vocês sobre as coisas que você não viu no trailer de Deadpool. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e antes de tudo quero falar que o sorteio de Percy Jackson tá rolando lá, o livro tá guardadinho. Mas corre lá no meu perfil do Instagram, tá no primeiro link fixado aqui no comentário, tá? E aí participa, é bem fácil. Se você gosta de Percy Jackson, é sua chance de conseguir o primeiro livro e começar a ler e se inserir nos livros mesmo de Percy Jackson, que é onde ó, é ouro. Dito isso, vamos lá começar com o trailer. Bom, o trailer começa bem simples, o Wade Wilson tá ali com uma peruca, Deadpool, não tem o que explicar, cantando parabéns com os seus amigos. A gente vê ali a Vanessa, interpretada pela Morena Bacarinha, a gente tem ali a adolescente do seu Megasônico, a namorada dela, Yukio. A gente tem o Colossus, a gente tem o Doppender, a gente tem toda a galera ali dos filmes. Eu confesso que senti falta de dois personagens e eu não sei se eles vão aparecer, até porque um causaria ali um certo conflito, talvez, mas não sei. O primeiro é a Dominó. A gente tem a Dominó lá em Deadpool 2 e ela é incrível, eu gosto muito dessa versão da Dominó. Ela também é um personagem que eu já gosto lá nos quadrinhos, mas no filme eu achei que ela foi incrível. E temos também, claro, o apelão Cable. Cable eu até entendo não estar, porque além dele ser muito forte, apesar que agora a Marvel tá cheia de personagem mega forte e aí... Mas enfim, além disso, o ator que interpreta o Cable é simplesmente o Thanos. O cara interpretou o Thanos, o Josh Brolin é o Thanos. Então assim, talvez haveria um conflito, eu não sei também, porque o Thanos ele é mais um bonecão ali, né, modificado. Então daria pra diferenciar, mas é, talvez. E aí, durante parabéns, o Deadpool assopra a velhinha, faz ali um pedido e quando ele vai atender a porta, alguém batou na porta, ele simplesmente encontra os agentes da TVA ou AVT. Se você não sabe o que é AVT, apareceu lá na série do Loki. AVT é a sigla pra Agência de Variança Temporal. Eles são uma agência que cuida ali do multiverso e fiscalizam as linhas temporais pra que as coisas não saiam do controle. Se você assistiu as duas séries do Loki, você sabe muito bem do que eu tô falando. E eu tenho uma leve teoria de que isso aqui tá se passando depois da série do Loki, ali, o final da segunda temporada. Isso porque os trajes estão diferentes. Se você perceber lá na série do Loki, os trajes eram uma placa de metal e aqui essas armaduras parecem estar bem mais robustas. Com certeza o meu editor tá colocando aí a foto pra vocês compararem. Existe outro indício pra talvez essa AVT ser depois do final da série do Loki, mas eu vou deixar pra falar disso um pouquinho mais pra frente. E aí você me pergunta por que a AVT tá atrás do Deadpool. Se por acaso você assistiu a cena pós-crédito de Deadpool 2, você vai ver o Deadpool lá no final, ele aprende a viajar pelo tempo. E aí ele vai em várias linhas do tempo alterando o fluxo delas, interferindo em várias coisas. Talvez isso possa ter causado problemas pra AVT e ela pode ter ido atrás dele, eu não sei. No trailer não é confirmado isso, mas é uma teoria minha. Inclusive é uma teoria bem válida, tá? Bom, logo depois disso a gente tem o logo da Marvel, mas todo vermelho em homenagem ao Deadpool, simplesmente. Assim como o Loki foi capturado lá e ele foi recebido pelo Mobius, Aqui a gente tem o Deadpool sendo recebido por uma outra figura interpretada pelo Matthew McFadden. Ele interpretou lá, saiu de Succession, ele inclusive ganhou M, então um cara ali ó, de peso. E aí você me pergunta quem ele tá interpretando e eu te respondo que é o Paradoxo. Eu descobri isso através das legendas do YouTube, aparece ali Paradoxo, então a gente já tem o nome desse personagem revelado. E esse nome é muito interessante. É interessante porque o Paradoxo tá lá nos quadrinhos, ele é um personagem dos quadrinhos que foi montado pela TVA E ele foi geneticamente modificado ali e posto pra atuar como um juiz. Eu ia falar um zumbi. Junto com mais três versões, então são três juízes. Só que sabe qual que é o mais interessante desses três juízes? É que eles se chamam Mobius, Ouroboros e Paradoxo. E a gente sabe que agora a gente tem os três no universo cinematográfico da Marvel. Não sei se eles estão preparando alguma coisa importante ali, algo envolvendo os três. Mas é curioso saber que os três juízes da AVT já foram inseridos. Um é o Mobius, parça ali do Loki. Depois o Ouroboros que roubou a cena na segunda temporada. E agora a gente tem o Paradoxo. E aí aqui, enquanto ele tá conversando, a gente pode reparar que a sala tá num tom esverdeado e não laranja. Se você assistiu a série do Loki, você sabe que laranja ali é a cor da TVA. Mas aqui, essa sala, ela tá com um tom bem esverdeado. O que indica, talvez, essa seja a nova TVA ali montada depois do final da série do Loki. Que se você não assistiu, eu não vou dar spoiler. Mas por favor, assista. Você não sabe o que você tá perdendo. O Guardiões da Galáxia 3 e a série do Loki foram as coisas mais incríveis que a Marvel fez nos últimos anos. Bom, o Paradoxo chega ali no Deadpool e faz uma oferta. Falando que ele pode ter um lugar ali entre os heróis dos heróis. E com isso, ele mostra várias cenas dos Vingadores. A gente tem ali na televisãozinha a cena dos primeiros Vingadores. A gente tem do Homem de Ferro 1, Thor e Ragnarok. A gente tem do Capitão América. Inclusive, quando o Deadpool vê ali o Capitão América, ele bate continente. E é muito engraçado. Eu não tinha percebido da primeira vez, mas quando eu vi, eu falei, caraca, interessante. E aí, é legal, porque a gente vê o Deadpool quebrando a quarta parede. Falando que o nosso universo tá prestes a mudar pra sempre. Isso pode ser, obviamente, uma referência. Pelo fato dele tá, finalmente, trazendo os X-Men ali pra gente. E o Wolverine, inclusive, com o traje amarelo. Assim, esse filme tá prometendo muita coisa. Vai ser um evento total, igual o Homem-Aranha 3, o Vingadores Ultimato. Vai ser muito legal. E eu tô ansiosíssimo pra assistir, principalmente na pré-estreia. E gritar, vibrar com a galera, igual foi em Homem-Aranha 3. E aí, a gente vê uma personagem careca, vista de costas. E ela é Cassandra Nova. Essa personagem tá sendo vivida pela atriz Emma Coren. E se ela for mesmo a Cassandra Nova, a gente tá ferrado. Ela é irmã do Professor Xavier. Só que essa mulher, ela é ruim, viu? Essa mulher, eu uso duro de ruer. É punk. Ela é forte pra caramba, mas eu tenho certeza que ela não é mais forte do que você que deu o like aqui embaixo. E se inscreveu no canal, que já deu aquela força, aquela ajuda. Eu tenho certeza que você deve ser muito mais forte do que a Cassandra Nova. Porque quem é essa mulher perto de um inscrito aqui do canal? Ninguém. Mas logo em seguida, a gente tem uma cena ali do Wade Wilson encontrando o Wolverine. O Logan, ele tá de costas ali com um terno branco num cassino. E isso é uma grande referência a uma época em que o Wolverine usava um tapa-olho. Se chamava de Caolho. E ele vivia ali nos cassinos de Madripoor. A gente sabe que a cidade de Madripoor... A gente sabe que Madripoor já apareceu ali na série de Falcão e Soldado Invernal. A segunda série que a Marvel lançou. Que eu particularmente gosto muito. E quando a cidade apareceu lá, a gente já especulou que ia ter muitos mutantes. Porque é uma cidade que tá ligada com os X-Men. E aqui a gente pode ter uma confirmação de que o Logan tava lá em Madripoor. E aí a cena corta pro Wade falando com o Paradoxo de novo. E ele fala que ele é o novo Jesus da Marvel. E obviamente eu rachei de rir. É a cara do Deadpool falar isso. E cara, além de ser uma referência ao fato dele estar salvando o seu nosso salvador aqui pros Marvettes. E tá trazendo a Marvel de volta aos eixos. Realmente salvando a Marvel. Isso pode ser uma referência a um pôster que a gente teve dos outros filmes. Onde o Deadpool realmente aparece como Jesus. O que me anima muito é ver que esse filme não vai seguir o padrão da Disney e ser censurado. A gente vai ter sangue. A gente vai ter ele falando palavrão. Vai ter putaria. Mano, Deadpool puro. Graças a Deus a Disney não vai mudar. E vai fazer o nosso Deadpool perfeito. Provavelmente depois, mais pra frente, a gente vai ter uma versão mais clean. Uma versão onde não tem tanto sangue. Não tem putaria. Não tem drogas. Mas aí, logo em seguida, a gente vê o Deadpool lutando numa floresta cheia de neve. Tal qual parecida com o começo de Vingadores e a Era de Ultron. O que eu acho que possa ter uma ligação ali. Apesar de eu não achar que ele vai encontrar os Vingadores. Eu acho que ele vai sim estar no mesmo lugar. Só que ali ele vai estar lutando com a TBA. Que provavelmente enganou ele. Porque pra ele estar lutando com o pessoal é porque provavelmente ele viu que coisa boa eles não eram. Mas tenho também a teoria de que talvez possa ser no comecinho do filme com o Wade tentando impedir de ser preso pela TBA. Como a gente já viu ele com o Paradoxo, eu acredito que ele falhou nessa missão. Mas logo em seguida a gente tem as cenas que vazaram na internet. Aquelas fotos do set e tudo mais. Que é o Deadpool lutando num deserto. Aqui ele tá lutando ao lado de um logo gigantesco destruído da Fox. A gente sabe que a Disney comprou a Fox. E aí é uma piadinha com o fim da Fox. Porque esse lugar onde ele tá é o vazio. Que a gente viu lá no final da primeira temporada de Loki. E uma grande pista disso é o fato da gente ver ali o Alliott. Aquela fumaça roxa capturando um cara. E a gente vê que pelo menos em algum momento eles vão estar no vazio. Mas acredito que esse deserto seja sim o vazio. E lá o Deadpool tá lutando contra o pessoal da TBA. Bom, isso aqui é o vazio. E lá a gente pode ter muitas referências. Eu dei uma buscada. Não sei se tem mais coisas e eu simplesmente não vi. Mas posso dizer que tem uma cena ali que um soldado tá erguendo. Sei lá, parece uma antena. Não sei, um escudo. E lá no fundo a gente pode ver uma asa bem parecida com o porta-aviões da S.H.I.E.L.D. Em outro momento também a gente vê lá no fundo restos mortais do Leviathan. Aquela criatura que a gente viu na invasão lá de 2002 de Nova York. No primeiro filme dos Vingadores. E também lá no fundinho a gente tem a ponte Golden State lá dos Estados Unidos. Mas que a gente tem também uma cena dos X-Men nessa ponte. O que pode sim ser uma referência. Também pode não ser. Os caras só meteram lá porque eles quiseram. Mas, curiosamente, a gente tem uma cena dos X-Men que se passa nessa ponte. Então, assim, acho que é alguma coisa. Bom, mas quem falou que os primeiros X-Men lá daquela primeira trilogia há anos atrás não iam aparecer? Porque a gente tem a aparição do Pyro. Era um Stanford que interpretou ele lá naquela época. Mano, o cara era novinho e reapareceu aqui pra reinterpretá-lo. E o cara tá acabadaço. Eu tomei mó susto. Falei, mano, não é possível. Mas ele tá aqui pra interpretar. Aí, isso pra mim é um indício que outros X-Men ainda aparecerão pra fazer uma pontinha aqui. E matar a saudade. Ser re-homenageado aqui pelo Deadpool. Marcando, de fato, o fim dos X-Men da Fox. E começando a era dos X-Men da Marvel. Sinceramente, eu adorei aquela cena em que o Deadpool levanta a mãozinha. É igualzinho o primeiro filme. Cena icônica também. Foi uma leve homenagenzinha. E eu adorei, sério. Tem coisas que só o Deadpool faz. Só o Deadpool proporciona. E essa é uma delas. E aí, chegamos ao final do trailer. E temos duas coisas muito interessantes pra falar aqui. A primeira é que o Deadpool, ele é arremessado por uma parede. Ele cai no chão. E na hora que ele cai ao lado dele, a gente tem uma HQ. Pois é, a gente tem uma HQ de Guerras Secretas. Ela é a segunda versão de Guerras Secretas. Com a capa sendo o Doutor Destino. E assim, não sei se é alguma referência. Uma possível aparição do Quarteto Fantástico ali. Mas a gente sabe que mais pra frente a Marvel planeja sim fazer Vingadores de Guerras Secretas. E será que isso marca o início dessa saga que vai ser Guerras Secretas aqui? Alguma coisa vai começar? Ou um possível vilão vai aparecer na cena pós-crédito? E a gente vai ter uns 10 anos de Marvel só pra desenvolver essa nova saga? Não sei. Eu espero que sim, né? Pra Marvel tomar um rumo ali e seguir. Mas se ela não estiver conseguindo lidar com isso, ó, ferrou. E bom, a segunda coisa é que a gente tem ali o Logan aparecendo primeiro na versão de sombra, né? Ele ergue as garras ali. A gente vê claramente as garras crescendo nas sombras. E esse trailer, ele é muito safadinho. Porque ele sabe que a gente quer muito bem ver o Wolverine. Mas a única coisa que a gente tem é um vislumbre rápido no final dele pegando o Deadpool. E cara, a Marvel, ela vai seguir uma cronologia que ela tem de trailers. Que primeiro ela lança um trailer rapidinho, sem mostrar muita coisa, pra deixar a gente curioso. Depois ela lança um segundo trailer revelando bastante coisa. Revelando personagens, revelando... Quase que dando um monte de spoiler. Que é pra gente se empolgar e querer assistir. E lá perto do lançamento ela lança um terceiro trailer aí dando spoiler da história toda. O trailer acaba com o título de Deadpool e Wolverine. Mas eu queria falar que na internet o Hugh Jackman, que interpreta o Wolverine, ele postou uma segunda versão desse título. Que é Wolverine e Asshole. Ou melhor, Wolverine e Cusão. Eu confesso que eu adorei. A internet foi a loucura com esse trailer. Tô ansiosíssimo. Deadpool é um dos personagens que eu mais gosto. Ali, aqueles quadrinhos ali atrás. Mais da metade é de Deadpool. Porque eu realmente compro muitos quadrinhos de Deadpool. Inclusive, se eu puder recomendar um pra vocês, irem lendo e se aquecendo. Vou recomendar esse daqui. A Guerra de Wade Wilson. Vou deixar aqui o link pra você comprar lá na Amazon. Esse quadrinho. Simplesmente você não vai pagar nada mais. Mas se você comprar pelo meu link, eu ganho um pouquinho. E aí vocês ajudam o canal. E vocês tem que conferir essa história. Ela é muito engraçada. Eu não sei se eu vou conseguir abrir na página. Mas simplesmente... Eu abri na página? Uau! O Deadpool, ele tira a máscara. E ele é ninguém menos do que o Michael Jackson. Pois é. Se vocês querem ver o Deadpool vestido de Michael Jackson. É esse quadrinho aqui. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei. E de se inscrever no canal. Se você fez isso antes. Já disse, você é um inscrito fortíssimo. Mas, se por acaso você ainda não fez. Essa é a chance de você se provar sendo um X-Men muito cabuloso. Além disso, não se esqueçam de conferir os links aqui no primeiro comentário fixado. Tá lá o sorteio que tá rolando de Percy Jackson lá no Insta. É só você clicar no link, me seguir, participar. É facinho. Tem também o link pro podcast do canal. A gente tem o primeiro episódio falando sobre videogames. Alguns jogos que mudaram a minha vida. Mas, ó. Já falando que tá de uma forma bem sentimental. E você vai escutando eu falando baixinho no seu ouvido. Bem sexy. E também falando como videogames podem mudar e marcar a nossa vida. Transmitindo uma emoção enorme dentro da gente. Teremos mais episódios, obviamente. Mas, eu vou sempre avisando lá no Insta. Que, inclusive, se você não me segue, tá também no link fixado. Que é o Insta pessoal. Onde eu acabo postando algumas coisas da minha vida pessoal. E temos o Insta do canal mais focado pra essas coisas nerds. Não se esqueçam de conferir o quadrinho A Guerra de Wade Wilson. Quadrinho maravilhoso, como eu já disse. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.